Fala pessoal, chegamos aí ao último dia de disputa do Campeonato Mundial de Veteranos em Lisboa. Hoje, uma trinca dourada do nosso jogador feminino, três medalhas de ouro. Tivemos sete participantes no dia de hoje, quatro masculinos, três femininos. Infelizmente, não trouxemos medalha no masculino hoje, mas tivemos aí o Newton, Newton Jr., que disputou o terceiro, né, participou do outro final, que ficou em quinto lugar. Tivemos o Ricardo Gonçalves, que ficou em sétimo lugar. O Jonathan, que ficou em sétimo lugar. O Jean Franco acabou se machucando, lesionando, mas também enfrentou bravamente aí os seus atletas, os seus adversários. No dia de hoje, três medalhas de ouro com Carla Prado na categoria F4, menos 78. Rosângela Saraiva na categoria F3, uma junção de categorias aí, 63, 70. E Katia Sombra no F6, também uma junção de categoria 63 com 57. Três medalhas de ouro no dia de hoje, o Brasil foi excelente. Isso nos alavancou muito aí no quadro de medalhas. Eu logo, logo, logo vou vir fazer um resumo aí da competição pra poder falar pra vocês, vamos ficar no final do Brasil. Boa pessoal, quarto dia de competição. Viemos aí com três pódios, né? Triplo pódio de ouro. Feminino arrasando. Tô muito feliz aí com esse resultado. E daqui a pouco a gente vem com o pódio das meninas aí. Aguarde. Primeira medalhista do Brasil, medalha de ouro, Rosângela Saraiva. Vamos ouvir o hino do Brasil. Bandeira subindo. Primeira medalha de ouro do dia. Ouçam o hino, pessoal. Parabéns, Rosângela. Primeira medalha do Brasil de ouro. Parabéns. Mais uma vez, medalha de ouro do Brasil. Categoria F4. Primeiro, 78 quilos. Carla Prado, medalha de ouro. Segundo lugar, atleta do Marrocos. Segunda medalha de ouro do Brasil. Vamos ouvir o hino novamente. Senhoras e senhores, o hino é se calma do Brasil. Muito bem, parabéns, Carla Prado, campeã mundial de veteranos. E para finalizar, nossa trinca brasileira de ouro, trinca dourada do feminino, Kátia Sombra. Categoria F6. Juntou o 5-7 com o 6-3, né? Então, primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Marrocos, novamente. Kátia Sombra, terceira medalha de ouro do Brasil, feminino, 100% de aproveitamento do feminino. Três participantes, três medalhas de ouro. Fantástico! Colocaram o Brasil lá em cima do quadro geral de medalhas. Vamos lá ouvir mais uma vez o hino nacional. Olha a bandeirinha do Brasil subindo lá no fundo. Vamos ver agora. Ouçam aí. Emocionante, pessoal. Até um arrepio ouvir a bandeira do Brasil. Parabéns, Kátia. Bom, já voltamos aqui com os resultados finais. O Brasil ficou em quarto lugar no geral. Quarto lugar. Excelente resultado. Diante de todas as dificuldades que nós tivemos para vir. Não que nós tenhamos nos lamentando, né? Nós preparamos tudo, fizemos de tudo para dar tudo certo. Mas sabíamos que ia ser uma competição cheia de protocolos, uma competição cara, custo alto. Mas mesmo assim, 22 guerreiros brasileiros aí vieram, lutaram bravamente. Dos 22, conseguimos 12 medalhas, sendo elas cinco de ouro, três de prata e quatro de bronze. Além de três terceiros lugares e três quintos lugares. Três quintos e três sétimos lugares. Excelente resultado do Brasil. Quarto lugar, somente atrás do Portugal, que é da casa, veio com muitos atletas. Ucrânia, que veio muito forte. O Cazaquistão, que veio absurdo de forte. Nós fizemos história aqui em Lisboa. Doze medalhas. Cinco de ouro. Parabéns aos atletas que disputaram. Foram muito, muito feitos. E que isso, esse ginásio, essa estrutura, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui, estimule todos vocês a estarem com a gente no próximo ano. Talvez na Polônia, quase certeza. Mas antes, não se esqueçam, Pan-Americano e Sul-Americano no mês de maio na Bahia. Estamos juntos aí, pessoal. Vamos nessa.